Olá amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry e olha só que belíssimo modelo que hoje eu trago aqui para vocês no canal Moro Watches. Trata-se do Rangeman, o GW9400, só que hoje na versão 1B. Esse é o Master of G na versão Blackout. É uma versão que está aí mais configurada para aquela galera que gosta de usar o relógio todo no tom escuro, fazendo uma belíssima alusão aos relógios escuros. Olha só, até o passador do relógio é em preto anodizado, o feixe metálico, na cor comum, a cor de aço inoxidável, assinado Cassio Tallinn. Olha só, aqui meus amigos, o fundo do relógio, muito bonito, ele tem seis botões, esse modelo. Esse triple sensor, sendo o Tougue Solar, realmente é algo fantástico. Seus seis botões estão dispostos da seguinte forma, dois à esquerda, tendo aqui ao centro, o sensor do relógio, mais três à direita, sendo o central, que chama os sensores do relógio, e o botão aqui superior, que é um botão iluminator. Esse Tougue Solar, gente, é algo realmente fantástico. Inclusive, ele é multiband 6, ou seja, se você viajar para algum lugar onde o acerto de horas é atômico, basta mudar o seu fuso horário, que o relógio vai fazer a chamada correta para fazer o acerto de horas atômicas. Muito bacana que é esse relógio. Percebam comigo os detalhes do relógio. Os parafusos aqui, os parafusos, eles são, na realidade, preto anodizado. Os botões aqui, cor prata, o parafuso aqui também, cor prata, muito bonito. Prata anodizada, mais escurecido que o normal. Que esse botão aqui, realmente, esse relógio é fantástico demais. Então, como eu sempre gosto de mostrar para vocês, eu vou fazer o tradicional acerto das horas, e depois vamos falar das funções do relógio, e também dos sensores desse belíssimo modelo, que é o Rangeman Blackout. Ah, aproveita e já deixa aquele teu like para a gente fazer aquele fortalecimento do canal. Então, pressionando o botão superior esquerdo, que é o botão Adjust, com pressionamento simples eu tenho uma mudança legal aqui. Eu passo a dispor do gráfico de tendência barométrica na parte superior do display. Ou seja, ele tem aqui também um contador de segundos. Aqui eu posso mudar no modo hora para acompanhamento do barômetro. Eu tenho uma data aqui, mês, dia do mês. O meu indicador de carga de bateria, por ele ser solar, então é L de baixa, M de média e H de carga alta. Aqui o indicador de Power Save, claro, e a hora aqui embaixo. Então, vamos fazer o tradicional acerto das horas comigo. Então, esse botão Adjust, se eu der um simples toque, ele altera para o dia da semana ou o gráfico de barômetro. Mas, nesse momento, eu quero fazer o acerto das horas. Então, eu aperto e deixo pressionado até liberar para mim qual é a cidade que está meu fuso horário. Lembrando que esse relógio, ele está setado aqui para o Rio de Janeiro. Se você quiser mudar aqui, você pode mudar para cima ou para baixo, colocando ali, posicionando o relógio de acordo com o seu fuso horário. Rio de Janeiro, então aperta o botão Mode para continuar com a evolução das setas horas. Está aqui. Agora, DST, ele já disse Off, não é verdade? Olha, ele está piscando DST aqui em cima do zero, está vendo? DST é Daily Saving Timing ou horário de verão. Então, no Brasil, todo mundo sabe que o horário de verão não está funcional. Então, deixamos Off, aperta o botão e ele vai para o padrão de exibição de horas. Padrão 24 horas ou, quem gosta, padrão 12 horas. Basta apertar esses botões para fazer o acerto, como você assim desejar. Aperta o botão para a próxima função, ele vai para os segundos. Eu posso zerar os segundos para fazer uma simetria com outro relógio, por exemplo. Aperta mais uma vez. Você pode alternar a hora, acertar a hora acesa para cima ou para baixo para fazer a mudança aqui do display. Assim que estiver acertada, você aperta o botão Mode e faz o mesmo com os segundos. Também a mesma posição para o ano, para o mês e o dia do mês. Estando essas de alguma que não esteja de acordo com a sua data, você pode fazer a alteração usando o botão superior ou inferior. Aperta o botão Mode mais uma vez. Ele aperta aqui e diz Key. Isso é se você quiser algum aviso sonoro quando você aciona os botões do relógio, exceto o botão Luz. Ou seja, toda vez que você acionar Just, Mode, Reverse ou Forward e também o botão de sensor, ele emitirá um bip. Se você não quiser, você pode apertar aqui embaixo e ele ficará na função MUT. Está certo? Então o relógio fica mutado, silencioso, discreto. Não é o caso do momento. Vou deixar acionado aqui. Aperta o botão Mode mais uma vez para a próxima etapa de acerto. Aqui Light. Light é o tempo de luz que eu vou deixar ativado nesse belíssimo relógio. Esse relógio também tem a função Auto Light. Está certo? Eu já expliquei muitas coisas desse relógio na playlist que há desse modelo aqui. Inclusive, como calibra os sensores do relógio. Então quando se deixa 1, significa que o relógio está ativando o tempo de 1,5 de luminosidade. Agora aqui 3, significa que ele está com um tempo de 3 segundos de luminosidade. Vou deixar em 1,5 de luminosidade. Aperta o Mode mais uma vez. Ele vai para a função Power Saving. Isso aqui, todo relógio que é Tougue Solar, Cuso, aqui é o painel solar que há aqui. Ele capta energia luminosa e faz carregar o capacitor desse relógio aqui. E então você vai fazendo aí a recarga continuamente desta bateria, desse capacitor, melhor falando, que há. Power Saving significa que quando você entra no mundo, que você está em escuro, por exemplo, você vai dormir e não tem fonte luminosa, o relógio desliga o seu display para que não haja consumo de energia. Mas ele continua funcionando normalmente. Se precisar acionar o alarme, ele vai acionar. Se você apertar o botão Light, ele vai funcionar. Então não muda nada, apenas desliga o display do relógio. Aperta. Se você quiser desligar essa função, é só apertar aqui, Power Saving Off. Então vamos deixar no On. Aperta o botão Mode mais uma vez. Ele vai para as unidades. Ou seja, nós estamos no sistema CGS, de unidade de medidas. Então estou usando graus centígrados, estou usando metros para altitude e estou usando também bar, está certo? Para fazer a unidade de... Aqui está a polegada para o Mercúrio. Ali é a polegada para o Mercúrio. Se eu quiser alterar, eu aperto o botão inferior aqui. Então eu posso fazer essas alterações. Opa, aqui. Eu posso aqui mudar para hectopascal, perdão. Hectopascal ou polegada para o Mercúrio. Aqui, ó. Se eu quiser mudar de grau para Fahrenheit, é esse botão. Mudei para Fahrenheit. Agora aqui voltou para Celsius. Se eu apertar o botão inferior, eu vou mudar de Metos para Feeds, para Pés. E aqui eu vou deixar em Metos novamente. Então aqui, você faz os ajustes das medidas, utilizando esses três botões aqui, um para cada qual a sua função. Aperta o botão Mode novamente, e ele volta para o início do acerto das horas. E com isso eu aperto o botão Adjust. Agora, ele vai entrar num acerto, gente, que é a posição geográfica em qual você está. Eu estou na cidade de São José, aqui em Santa Catarina, e eu sei, por exemplo, que a minha posição aqui, que eu já fiz um acerto aqui do relógio, eu estou colocando aqui a minha posição em... Eu perguntei, por exemplo, eu botei lá no Google, latitude e longitude da cidade de São José. Então você tem sempre que colocar, a nossa posição geográfica aqui é 27 graus e 36 minutos. Mas só que no relógio não é 27 graus e 36 minutos. No grau aqui do relógio são 27 graus e meio grau, está certo? Ou seja, aqui é a unidade de grau com decimal. Ou seja, 36 minutos é mais que meio grau. Então eu coloquei 27 graus e meio. Você pode fazer uma conversão de sistema de graus, minutos e segundos para graus, vírgula, fazendo aí a parte decimal ou centésimal, você que vai definir como colocar. Mas aqui só cabe uma casa, então é decimal. Então eu estou na posição sul, 27 graus e meio, aperto o botão Mode, e a minha longitude aqui, ela é oeste, está certo? O Brasil sempre está a oeste, está ok? Então aqui estou com 48 graus e 37 minutos, o que me dá 48 graus e meio. Podia ser vírgula 6, mas não é o caso aqui agora. Aperto o botão Mode mais uma vez, ele volta para a latitude, eu confiro aqui minha longitude, então eu posso apertar o botão Edges, e aí terminamos essa função de geoposição, o qual o seu relógio está aí habilitado a te mostrar uma função muito bacana que chama-se Sunrise e Sunset, que é o tempo de luminosidade que o seu relógio vai te mostrar o nascer e o pôr do sol, está certo? Então vamos ver as funções do relógio para depois ver as funções dos sensores. Então vamos, antes de mais nada de passar para essa função, a gente estava já esquecendo, vamos comparar o tamanho do relógio com o tradicional DW-5600. Olha aí como ele é bem mais robusto, ele tem também um bom arco de pulseira, olha aí, muito bacana, né gente? Para você comparar, deixa eu colocar aqui no meu pulso, eu tenho também um Rangeman, tá gente? Gosto muito desse modelo, acho realmente algo fantástico, é um relógio muito bonito. Aqui no modo hora, ele tem uma evolução dos segundos, não sei se você consegue perceber. Porque conforme os segundos vão evoluindo, ele vai preenchendo aquele dispositivo ali superior. E bacana também que ele tem ali, você pode deixar no barômetro ou então deixar com a data completa aqui no display superior. Então vamos ver as funções básicas do relógio. Então as funções básicas vão evoluir a cada acionamento do botão Mode. O primeiro aperto, então ele vai me dar o War Time. War Time significa os países a qual eu posso setar a cidade para ter uma melhor visualização de horas. Moscou, Jerusalém, e aí Cairo, Atenas, você tem a posição de horas relacionado com o fuso horário que você fez o primeiro setup. Então em relação ao Rio de Janeiro, Estocolmo está agora meia-noite e aqui no Brasil está 20 horas e 2 minutos. Apertando o botão Mode mais uma vez, ele vai para a função Stop Watch ou Cronômetro. Então nós damos o Start, olha aí, posso fazer o Split, olha só que bacana. Se eu pressionar novamente e ele volta para o padrão, eu posso dar o Stop e fazer o Reset. Tá certo? Detalhe também vai somando as horas do cronômetro, tá ok? Aperto o botão Mode mais uma vez, eu vou para a função Timer. Essa função Timer também pode ser ajustada. Aqui está em 10 minutos. Eu dou o Start, o incremento de mudança é a cada 1 em 1 segundo. Então aperto aqui, Stop e Reset aqui em cima. Voltando agora para as funções sonoras do relógio, as funções de avisos. Esse relógio possui 5 alarmes e uma função Signal, que é o Bip de hora em hora. Esse relógio então, meus amigos, o quinto alarme dele, ele está no alarme 1, tá vendo? O quinto alarme dele é aquele alarme que tem a função Repeater, a função Soneca. É tipo assim, acorda meu amigo, vamos lá, estou repetindo para você levantar. Então você pode mudar aqui, fazer o setup das horas. Eu coloquei aqui previamente para as 7 horas, mas se eu quiser mudar, por exemplo, o alarme 1, eu vou voltar para as 6 horas da manhã. Eu aperto e seguro e vou alterando aqui, ó, 6 horas da manhã. Se quando eu apertar o botão Adiosho e segurar para fazer o acerto, ele já deixa o alarme para mim ligado. E também um lembrete aqui embaixo dizendo, ó, alarme, um dos alarmes está ativado, tá certo? O alarme 1 ou 4, com a soneca também, também aparece um dispositivo aqui. Então eu posso simplesmente mudar os alarmes, dizendo ali, ó, o alarme 2 está desligado, mas o 1 está avisado, está ligado. Tem o 2, o 3, o 4, o Snozer e também tem a função Signo, que é o Bip de hora em hora. Se eu quiser acionar o Bip, eu dou um simples toque no botão superior direito e ele vai ligar para mim essa função. Percebam que o relógio está indicando ali, ó, alarme e a função Bip estão ativadas. Se eu quiser desligar, muito fácil, Signo, eu desligo aqui no botão superior. Se eu quiser desligar o alarme, eu simplesmente aperto também no mesmo botão superior aqui, ok? Então vamos agora para a próxima função do relógio, que é a função Sunrise and Sunset. Essa função aqui, Sun, que apareceu, é o tempo luminoso que você vai ter. Então, por exemplo, hoje, está certo, dia 13 de outubro, de acordo com a minha posição que eu adicionei ali no relógio, o sol raiou às 5 horas e 39 minutos e o sol se pôs às 18 horas e 21 minutos. E você também pode fazer uma previsão para amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Por exemplo, eu quero saber, no dia 31 de outubro, olha aí, o sol vai nascer às 5 horas e 23 e o sol, o sol, o sunset, será às 18 horas e 32 minutos. Eu posso voltar também, inclusive, para dias anteriores ao dia de hoje. Por exemplo, eu quero saber, no dia 1º de outubro, como é que foi eu nascer e pôr do sol? Está aqui. Está ok, gente? Então, vamos apertar o botão Mode, pronto, e agora vem para a função Recall. Essa função Recall significa o quê? Você vai gravar posições aqui, dados, quando você estiver utilizando sensores. E isso eu já mostrei em um vídeo aqui no canal. Por isso que eu sempre peço para você olhar aqui a nossa playlist desse belíssimo modelo, está ok? Para o vídeo não ficar muito extenso, então, eu peço que você assista a playlist do GW9400. Apera, volta o Mode mais uma vez, ele vai para o R barra C, ou Receiving Control. Esse aqui é muito bacana, que é a função, na realidade, Multiband 6 ativada. Porém, vocês sabem que quando a gente está num país cujo país é agraciado com as antenas de Multiband, esse relógio vai fazer o acerto de horas atômicas quando você setar. Por exemplo, eu estou setado para Rio de Janeiro, eu posso apresentar os botões que ele não vai chamar para mim o acerto das horas atômicas. Somente se eu mudar o fuso horário para aqueles países que aqui a própria programação do relógio já sabe, está ok? Então, você pode colocar, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você coloca lá alguma cidade, fuso horário que seja lá, e você aperta Receiving Control, e se essa região for premiada, tudo bem, você vai ter o acerto de horas atômicas, assim como também na Europa, na China, no Japão e em alguns outros países aí, está ok? Vamos apertar o botão Mode mais uma vez, e aqui voltamos para o padrão hora. Agora, gente, tem um botão maior aqui, que é o botão central direito, que é o botão chamado Smart Sensor. Esse botão chama todos os sensores do relógio. Olha só que bacana! Apertei o botão mais uma vez, ele deu o beep, e chamou o barômetro. Percebam que juntamente com o barômetro, ele estava dando aqui para mim 1013 hectopascal, está certo? 1013 hectopascal, que seria a previsão aqui, a de coluna, de pressão, mudando para mim essa informação. Baixou para 1012 agora. Então, aqui ele tem uma evolução. Conforme ele vai mudando, de hora em hora, ele vai posicionando. E com isso você tem uma tendência, o tempo melhorou, o tempo baixou, o tempo baixou. Aqui ele manteve-se estável, está certo? E você vai fazendo essa leitura de previsão aí. Aliás, leitura que já passou da sua pressão atmosférica. Detalhe, aqui também nós temos o sensor térmico, que você também pode calibrar. Você pode calibrar os dois, tanto esse quanto esse. Você pega aí uma estação meteorológica, vai... Sempre é legal, gente, fazer essa calibragem de termômetro, termômetro não, sensor térmico, e barômetro ao ar livre, está certo? Então, vamos fazer o próximo aqui, vamos ver qual é o próximo. Aqui o próximo seria o altímetro. O altímetro está me dando aqui, por exemplo, o que é? As 20 horas e 7 minutos, eu estou com altitude de 5 metros. Está mudando para 5 e para 6, está certo? Se eu quiser, por exemplo, olhar se eu estou ganhando ou perdendo altitude, o relógio vai mostrando um gráfico para mim, está vendo? Está correndo o tempo. Se eu descer ou subir, ele vai fazendo tipo um gráfico aqui, ele vai me dando picos e vales para mostrar para vocês, está certo? Essa evolução de altimetria. Mais uma vez, aperto aqui, ele vai para a função compass ou bússola em português. Lembrando que ele também dá a direção e o grau. Então, você, para utilizar uma bússola, você sempre olha no horizonte, você coloca o seu relógio paralelo aqui ao solo, eleva o seu pulso na altura do seu rosto, do seu olho, e você olha para um ponto, vê qual é a posição, marca essa posição na sua cartela, onde você está fazendo a sua orientação para ter uma direção melhor, está ok? Então, perceba que o relógio vai mexendo, está certo? E muito detalhe, meus amigos, essa bússola precisa ser calibrada e também compensada. Como fazer isso? No canal Morotes, a gente se ensina lá na playlist do Rangeman GW9400. Aperto o botão mais uma vez, esse botão aqui, ele voltou para o barômetro. Então, muito bacana que é esse modelo. Agora, deixa eu fazer uma coisa aqui, que é mostrar a luminosidade desse belíssimo modelo. É só acionar o botão central aqui, está vendo? Que você vai ter uma belíssima leitura de onde você está utilizando esse relógio, está certo? Ele também tem a função Roll to Time, ou seja, você pode manter pressionado. Você está aqui nessa função aqui, por exemplo, Stopwatch, você quer voltar para o modo hora, você aperta e segura o botão que ele volta para o modo hora. Está ok? Então, quem gostou desse relógio, já deixa o teu like, já se inscreva aqui no canal Moruotis, já deixa aquele teu like maroto, teu comentário. Ah, e é claro, assista também a playlist desse belíssimo relógio. Na Moruotis é assim, onde a estrela do canal é o relógio. Forte abraço!